Conta pra ninguém chegar perto. Apesar da preocupação de muitos pais, uma pesquisa feita na Finlândia comprovou que a convivência com animais domésticos pode aumentar a imunidade dos pequenos. O estudo mostrou que a presença de cães e gatos faz com que as chances de infecções respiratórias caiam em média 33%. No caso das infecções de ouvido, a queda é de 44%. Quando você se expõe a determinados antígenos, bactérias, vírus, a sujeira mesmo, brincar na rua, na areia, isso acaba evitando doenças autoimunes, doenças alérgicas. Para uma convivência sadia, é preciso que os animais estejam vacinados. Rafael nunca ficou doente. Para a avó, há outros fatores que podem comprometer a saúde da criança. A poeira dá muito mais do que um animal bem tratado. Além do mais, o bebê e os cinco cães já se tornaram amigos. Cheiram, lambe ele, ele ria e assim vai. É para tirar o medo de muitas mamães, né, César? Principalmente a de primeira viagem. Você é o caso, né? Sou uma delas, com certeza. Em breve estará aí com a Maria Luísa, não é? Isso. Então você sabe que os animais podem perfeitamente conviver e podem fazer bem para o seu futuro bebê. Pode ficar bem pertinho. Uma boa noite para você. Boa noite. Você pode acompanhar o noticiário do SBT na internet pelo site sbt.com.br barra jornalismo. Tchau, tchau. Bom fim de semana.